Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Márcio Canera, deputado Jari, deputado Dionísio Lins, Marcelo Dino, Luiz Paulo, Rodrigo Amorim, deputada Dani Monteiro. Está reaberta a ordem do dia. Inicia-se a leitura da sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2022. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5204 de 2021, de autoria do deputado Brazão, que institui o Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte e Lazer, de Defesa Civil, de Educação, de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Projeto de Lei nº 5.2, é o 4. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, louvo, Vossa Excelência estar nessa cadeira. Quiçá, com licença do deputado Márcio Canella, possa ser algum prenúncio. Eu falei com a licença, não é? Afinal de contas, nos é permitido ter licenças poéticas, não é? Mas, senhora Presidente, PL 520421, de autoria do deputado Brazão, que está aqui em plenário, que institui o Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ é um parecer relativamente simples. É pela constitucionalidade, com oito emendas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis emendas modificativas, uma emenda supressiva e uma emenda aditiva. É o parecer, senhora Presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino, para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Parecer favorável, senhora Presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Educação... Perdão, Defesa Civil, deputado Márcio Canella. Primeiro, acompanhando as palavras do nove... Deputado Luiz Paulo, é uma honra ter a senhora presidindo essa casa. Meu parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado... Designe o deputado Luiz Paulo como relator especial. Senhora Presidente, no mérito favorável. Para emitir o parecer... Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeiro e Controle. Agradecendo as gentis palavras, deputado Márcio Canella. Sua vez de emitir o parecer. Pode ser favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. O projeto recebeu duas emendas e retorno às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei 4139A, de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a publicação da lista de medicamentos disponíveis para abastecimento da rede pública estadual de saúde no site oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, na forma que especifica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação a redação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 5669A, de 2022, de autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia do teatro das oprimidas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 2360, de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras de veículo em disponibilizar automóveis adaptados a cidadãos portadores de deficiência física, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo da pessoa com deficiência favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de transporte favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, e de economia e indústria e comércio favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário, da pessoa com deficiência, contrário, de transporte, contrário, de economia e indústria e comércio, contrário, relatores e deputados, Em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Ficam prejudicadas as emendas de plenário com todos os pareceres contrários. Ficam prejudicadas as emendas de plenário em razão dos pareceres apresentados pelas comissões de forma contrária. O projeto vai à redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 906 de 2021, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede o diploma a Ruth Cardoso para Juraci e Vilela Gomes, conhecida como Dona Jura. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução 938 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede o prêmio Dandara à senhora Sérvia Maria de França, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai ao autógrafo. Perdão, aprovado vai à promulgação. Projeto de resolução nº 1087 de 2022, de autoria da deputada Zeidã, que concede o prêmio Maguire Franco ao movimento de mulheres Olga Benagli. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução nº 1155 de 2022, de autoria do deputado Renan Ferreirinha, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, a um instituto impacto. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. Anuncio o projeto de lei 3866 de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso a respeito da condição dos produtos em promoção, por conta de avalia ou aproximação do prazo de validade nos estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de defesa do consumidor favorável, economia, indústria e comércio favorável com emenda, com voto em separado favorável do deputado Valdeque Carneiro, relator original, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Max Lemos, Marcelo Cabelereiro, Chicão Bulhões, relator do vencido e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do consumidor, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle as emendas de plenário. Para emitir, vai ser pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, como eu sou autor da emenda número 1, eu vou retirar a emenda 1 para poder dar o parecer. Como ela está aglutinada com a 9, não faz nenhuma diferença para o relatório. Senhora Presidente, PL 3866 de 18, de Autoria de Vossa Excelência, que dispõe sobre a obrigatoriedade e a fixação de aviso a respeito da condição dos produtos em promoção por conta de avaria ou aproximação de prazo e validade nos estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável à emenda 4, favorável com subemenda aglutinativa à emenda número... favorável com subemenda à emenda número 9, prejudicada à emenda número 7 pela rejeição da emenda 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando de V. Exª a forma final de redação. Para emitir parecer, pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Dionísio Lins. Favorável, senhora presidente. Para emitir parecer, pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Parecer é favorável. Para emitir parecer, pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta, hoje é só uma dúvida. A emenda número 1, deputado Luiz Paulo, foi retirada? Foi. Foi retirada. Então, ficaram apenas as 8 demais emendas, não é isso? Eu sou contrário a todas as emendas. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, anunciem a intermentação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 5.440 de 2022, de autoria da deputada Mônica Francisco, que declara, de especial interesse do Estado do Rio de Janeiro, as emergências climáticas e o combate ao racismo ambiental. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do meio ambiente, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de economia, indústria e comércio, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, PL 5.440 de 2022, a autoria da deputada Mônica Francisco, declara, de especial interesse do Estado do Rio de Janeiro, as emergências climáticas e o combate ao racismo ambiental. Parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas. Exatamente sete emendas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis emendas modificativas e uma emenda aditiva. É o parecer, Sr. Presidente. Questão de ordem. Pois não. Queria solicitar a V. Exª. Só um minutinho, deputado Samuel Malafaia. Só um minutinho. Queria solicitar a V. Exª, deputada Matarroska, que preside os trabalhos, para que a Comissão de Ciência e Tecnologia pudesse emitir parecer sobre esse projeto. Definido, um minuto, por favor. Deputado Samuel Malafaia, pois não. Deputado Samuel Malafaia, pois não. Eu peço, desculpe, deu um probleminha aqui no vídeo aqui, e eu não me manifestei. Eu estou falando. Está falando, estamos ouvindo, deputado. Pode continuar. Eu quero no PR1087... Ah, está. PR1087-22, abstenção, por favor. Para consignar a abstenção do deputado Samuel Malafaia no projeto de resolução 1087-2022, anotado. Para emitir parecer ao PL 5440-2022, pela Comissão de Meio Ambiente... Obrigado. Pois não, deputado. Para emitir parecer ao projeto de lei 5440-2022, pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Obrigado. 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 Senhora Presidente, favorável com emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Montelo. Não poderia deixar de comentar, a excelente presidência hoje da nossa deputada Marta Rocha, à frente dos nossos trabalhos, engrandece essa casa. E sobre o projeto 5440, de autoria da nossa grandiosa Mônica Francisco, que fala sobre o meio ambiente, que fala sobre as emergências climáticas, é um projeto necessário para o tempo e o momento em que vivemos. Então, no mérito, o parecer da Comissão de Direitos Humanos acompanha o parecer da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado Márcio Canella. Para emitir parecer pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Valdeque Carneiro. Deputado, como eu vou dar parecer também pela Comissão de Ciência e Tecnologia, eu vou discutir lá naquele momento. Então, nesse momento, apenas o parecer no mérito é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, designo o deputado Márcio Canella. Sigo com parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeiro e Controle, deputado Márcio Canella, presidente da comissão. Favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, deputada Marta Rocha, por conceder que a Comissão de Ciência e Tecnologia emita parecer sobre esse projeto. Eu quero saudar a autora, deputada Mônica Francisco, que propõe, nesse projeto, que as emergências climáticas e o combate ao racismo ambiental sejam declarados como de especial interesse do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma brevíssima discussão, antes de aparecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que esse projeto envolve pesquisa, envolve as universidades, envolve as escolas, e ressaltar que a Mônica acerta um alvo muito importante, tendo em vista que o mundo todo, como sabemos, está debruçado sobre a pauta das emergências climáticas e das mudanças climáticas. Aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, episódios recentes demonstram que esse fenômeno chegou para ficar e para reorganizar a vida do planeta e das espécies que vivem no planeta. E, em geral, quando esses eventos climáticos de grande proporções, esses desastres climáticos de grande proporções acontecem, em geral, são populações mais vulneráveis as afetadas, as mais afetadas, que são aquelas que moram em localidades mais perigosas, moram em áreas de risco, enfim. Então, é muito importante relacionar o que propõe a Mônica, as emergências climáticas, com o combate ao racismo ambiental. E, nesse sentido, eu quero ressaltar também o conceito de governança climática que o projeto apresenta. Nós fizemos várias emendas nesse sentido. É muito importante que, cada vez mais, as políticas públicas transversais possam dar conta do conceito de governança climática. É um elemento que chegou também para ficar nas políticas públicas, na gestão pública. Eu fico pasmo até hoje, deputada Marta Rodja, como que o ministro brasileiro, o ministro Ernesto Araújo, quando era ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro, num fórum multilateral, chegou a afirmar que as mudanças climáticas passavam de uma ficção ou de uma conspiração marxista para fortalecer a China, para a estupefação de todos, já que o Brasil é um país que tem grandes contribuições a dar e deu, historicamente, história recente, a essa pauta. Portanto, saúde a Mônica, é um projeto muito importante. Eu fiz várias emendas e aqui pela Comissão de Ciência e Ecologia eu parecia favorável com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, antes, porém, há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requer, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6342, deputado Valdeci da Saúde. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer, na inclusão na ordem do dia, projeto de lei 3859, de 2018, deputada Marta Rocha. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer, na inclusão na ordem do dia, projeto de lei 566, de 2019, deputada Marta Rocha. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia, projeto de lei 2973 de 2020, deputada enfermeira Rejane. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6175 de 2022, deputada enfermeira Rejane. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4625 de 2021, deputado Márcio Canella, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 5289 de 2022, requerida a inclusão na ordem do dia, deputado Márcio Canella, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4324 de 2021, de autoria do deputado Márcio Canella. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4298 de 2022, deputado Dionísio Lins. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei 5094 de 2021, deputado Marcelo Dino. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai aprovado. Requer inclusão na ordem do dia, projeto de lei 2613 de 2020, deputado Rodrigo Amorim. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei 1451 de 2022, deputado Rodrigo Amorim. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa a ser expediente final. O primeiro agador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. E eu pedi, então, ao deputado Luiz Paulo que assumisse a tribuna e logo depois pudesse assumir aqui a presidência, que só tem mais um inscrito, deputado Rodrigo Amorim. É possível, deputado Luiz Paulo? Então, inicia-se o expediente final, deputado Rodrigo Amorim. Eu, primeiro? Perdão, deputado Luiz Paulo, desculpe. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, saudando a vossa excelência, queria saudar também todos os deputados e deputadas presentes em plenário e aqueles que nos acompanham de forma remota. Queria cumprimentar também, como ensinou o deputado Elomar Coelho, as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, que nos assistem, e a senhora, intérprete da linguagem de libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Vou repetir aqui, deputado Elomar Coelho, e saudar novamente a nação rubro-negra pela conquista do campeonato da Copa Brasil na madrugada de ontem, no estádio do Maracanã, até porque faço parte desta nação. Aliás, eu faço parte de duas nações, a nação brasileira e a nação rubro-negra. E tenho paixão por ambas. Dito isso, senhora presidente, eu presidi 50% do expediente inicial. E ouvi com atenção o discurso lido do deputado Márcio Gualberto, onde, durante 15 minutos, ele discorreu sobre um tema que ele intitulou Somente quem ama o regime ditatorial. E aí enumera dezenas de quesitos, evidentemente, fazendo referência a ditadores de plantão, evidentemente, aqueles que não são da sua linha de pensamento. E eu disse a ele, que no expediente inicial, sem ter nada escrito, eu iria discorrer para todos aqueles que amam a democracia. Nós amamos a democracia, senhora presidente, porque, primeiro, amamos a liberdade. Porque já verificamos que, ao longo da história da humanidade, diversas formas de regime foram ocorrendo. E, entre todas, a que melhor respeita a liberdade, os direitos humanos, a individualidade, a coletividade, é o regime democrático. Aliás, deputado Elomar Coelho, e vossa excelência também, estou lhe citando, porque o senhor é, entre todos os deputados, aquele que, além de ter mais idade, é o que tem mais história. Nós somos de um tempo que lutamos colocando em risco as nossas próprias vidas pelo reestabelecimento do regime democrático nesse país, visto que fomos estudantes de curso superior, nós ambos de engenharia, exatamente no auge da luta contra a ditadura que havia sido instalada nesse país com o golpe de 1964. E foi um processo duro de luta, quando muitos foram vitimados, até que as aberturas democráticas, depois de mais de duas décadas, começaram a ocorrer. E nós vivemos hoje num limiar, que se faz necessário que todos os democratas estejam juntos no mesmo campo, visando defender a nossa república, a nossa federação, a nossa democracia e o estado de bem-estar social. E, por isso, achamos insustentável, para quem ama a democracia, acatar este momento tão triste, onde, sistematicamente, se tenta desmoralizar as instituições públicas, a começar o mais crítica que possamos ter à Suprema Corte desse país. Aqueles que amam a democracia, senhora presidente, jamais podem concordar com o orçamento secreto, porque tisna o princípio fundamental da Constituição, que é o princípio da transparência. E o orçamento secreto existe porque projeto de lei encaminhado pelo presidente da república foi aprovado pelo Congresso Nacional. E o tempo irá mostrar, deputado Elior Marco Coelho, que este orçamento secreto irá gerar, não são poucos, não, muitos casos de corrupção a serem investigados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. O tempo mostrará isso. É só se aguardar um pouco. Aqueles que ramam a democracia, senhor deputado Dionísio Lys, não podem concordar que haja sigilo de 100 anos para os atos do poder executivo e do chefe do executivo, porque isto é inaceitável. Aqueles que amam a democracia, senhora presidente Marta Rocha, não podem aceitar que o Estado laico, que é o princípio basilar da democracia, que era defendido fortemente em discursos pelo saudoso Leonel Brizola, que esse Estado laico se torne um Estado de talibãs, um Estado religioso. Este é um país que todas as religiões devem funcionar de forma ampla, tendo seus fiéis, sem, contudo, interferir nos processos eleitorais com o direcionamento de voto. Jamais vi, como amante da democracia, senhora presidente, o primeiro mandamento da Igreja ser profundamente desrespeitado. Aliás, o primeiro, o segundo, o terceiro, a gente pode listar os dez, porque o que se mais faz nos tempos atuais é exatamente desrespeitar ou tomar seu santo nome em vão. O nome de Deus é usado para todos os propósitos. Não posso admitir, por amante da democracia, senhora presidente, que o pavilhão nacional, nossa bandeira, tenha um dono. A bandeira é de todos nós. Nós formamos a nação brasileira, independente do número de partido que nós estejamos. irmãos, quem ama a democracia, senhora presidente, jamais pode concordar que haja discriminação social, como recentemente a gente ouviu, em relação ao nordeste brasileiro, do onde o Heliomar Coelho é originário, porque somos todos irmãos e cidadãos brasileiros com o mesmo potencial, a mesma capacidade, dentro do mesmo manto da nossa nação. Quem ama a democracia, senhora presidente, não pode concordar que os nossos bens naturais, em especial, a nossa floresta amazônica, o nosso Pantanal, esteja sendo dizimado por interesses menores daqueles que estão sob o beneplácio do poder constituído na União. Quem ama a democracia, senhora presidente, tem que ter fé e esperança no futuro e acreditar que a construção de país é um dever e uma obrigação de todos, que não é se fomentando o ódio que se vai chegar a algum lugar. Então, senhora presidente, eu seria capaz, mesmo sem ler uma linha, de ficar aqui, deputado Elionmar Coelho, até o final da noite, se não tivesse eu obrigação de falar em dez minutos, dizendo porque amamos a democracia e porque queremos que a democracia perdure nesse país. E também dizer, senhora presidente, para concluir, que eleição é escolha. Se é escolha, temos que respeitar cada um o direito de escolha do outro e os motivos por qual essas escolhas são feitas. E não simplesmente assinalar que quem está de um lado ama a Deus e quem está do outro lado é contrário a Deus. Eu não li em nenhum livro sagrado, nem Deus, nem Jesus Cristo, nem nenhum apóstolo, fazendo opção política ideológica. Por isso, senhora presidente, que independente de partido político, todos que amam a democracia diante da liberdade estão fazendo as suas escolhas. e mesmo assim respeitamos aqueles que divergem, porque é assim o princípio da democracia. E eleição em segundo turno, ou você vota em um ou vota em outro. É claro que a senhora pode me dizer que ainda existe o voto nulo ou branco, mas eu sou daqueles que não tem nenhuma dúvida que nessas eleições os democratas verdadeiramente estarão no dia 30 de outubro do mesmo lado. Muito obrigado, senhora. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, convido para fazer uso da fala, deputado Rodrigo Amorim, peço ao deputado Jair Bittencourt que permaneça aqui. Dez minutos. Convidando o presidente Jair Bittencourt para presidir. O presidente, vossa excelência está recusando a presidência? Pensei que vossa excelência estivesse recusando a presidência da Assembleia Legislativa nesse momento. Algo tive uma impressão, não é o presidente? O senhor pode até interpretar como que é? Obrigado, deputado Amorim, já estou devidamente assentado para ouvir você. No lugar de direito. Saudar a todos que nos ouvem pela TV Alerja, que nos acompanham pela TV Alerja, fazer aqui uma saudação a todos os servidores da casa, dizer que muito me honra mais uma vez estar nessa tribuna, eu que já estive anteriormente, mas é sempre bom nesse período pós-eleição, falei isso ainda há pouco, numa manhã muito produtiva aqui na Assembleia Legislativa, onde tive a honra de presidir a sessão de instalação de um mecanismo fundamental para cumprir um dispositivo da Constituição de 88, de integração, de participação popular, mais uma vez a Assembleia do Rio de Janeiro saindo na frente, na vanguarda e permitindo através de uma ferramenta, um dispositivo de tecnologia que as pessoas, que o cidadão participe da vida do parlamento, propondo ideias, participando e fazendo com que a sua iniciativa, fruto da demanda popular, possa efetivamente se tornar lei no nosso ordenamento aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, com muito orgulho poder participar do Legisla aqui e presidir essa sessão inaugural, foi muito bacana. Saudar a Aline, representante de todas as comissões da Casa, pelo brilhante trabalho. Agradecer ao presidente André Siliano por ter me permitido presidir essa sessão histórica no Parlamento Fluminense. Por falar em sessão histórica, também tive a honra de relatar o que considero, seu presidente, a CPI mais importante dessa legislatura, que é a CPI da dívida pública no Rio de Janeiro. A gente sabe todos os fatores, saudar o deputado Luiz Paulo, presidente da CPI da dívida pública, o nosso decano, dizer que todos sabem dos fatores históricos que levaram ao profundo endividamento do Rio de Janeiro, todos sabem, inclusive, da herança de termos sido capital do Brasil e pagamos a conta, sofremos os ônus e não tivemos nada em contrapartida desse processo histórico quando o Rio de Janeiro deixa de ser a capital da República. Então, isso é um elemento importante que confirma essa dívida histórica que levou o Rio de Janeiro a um profundo processo de degradação aliado a outros fatores, como a corrupção, como a incompetência, a crise política, mas esse é um fator preponderante nessa dívida, nessa crise que a gente tem, que a gente vive. Poder ser o relator de um relatório aprovado por unanimidade é também um feito histórico que eu carrego para esse segundo mandato como uma realização, eu que tenho tentado conciliar, presidente, o enfrentamento ideológico que faz parte da democracia, mas me orgulho também muito de ser um dos deputados mais produtivos dessa casa e atuar em diferentes áreas, como a presidência da Comissão de Orçamento, como ser titular da Comissão de Constituição e Justiça, presidir outras comissões, CPIs, e agora, nesse caso, relatar uma CPI tão importante e que, por final, deslinda uma questão que é o enfrentamento ao que a gente precisa discutir, a rediscussão do Pacto Federativo, claro que não é competência nossa no Parlamento Estadual, mas, sem dúvida nenhuma, é uma diretriz, é um incentivo para que a Câmara Federal, numa nova legislatura, possa, enfim, discutir algo tão importante no Brasil. Eu fiz uma citação ao deputado que me antecedeu, mais profundo, em que pese todos os elogios que eu fiz, discordar quando ele fala a questão de Deus, de sermos tementes a Deus e inserir esse contexto no processo de sucessão da presidência da República. Fica claro e cada vez mais claro que nós temos por cristalino entender que estamos sim numa batalha espiritual e, sobretudo, identificarmos o bem e o mal. Eu não posso querer crer que ninguém sã consciência considere que seja algo do bem, que seja algo cristão, que seja algo que agrada a Deus, seja qual for a sua religião, a defesa do aborto, a liberalização da droga, a roubalheira, a lacívia, a ideologia de gênero, a sexualização das nossas crianças. É óbvio que isso não é algo de Deus. É óbvio que isso não é algo de Deus. Então, fica muito claro para mim e aí eu começo a duvidar daqueles que defendem o outro lado. porque, por consequência, estão defendendo algo que, ao meu ver, é repugnante. Então, insisto na tese, definitivamente estamos vivendo uma guerra do bem contra o mal, onde o pai da mentira, aquele que saqueou o Brasil por muito tempo, o Molusco, ele insiste em querer defender algo indefensável, propagar as suas mentiras e deixo aqui mais uma delas para que todos possam nos ouvir, ele foi condenado por roubalheira. Ele é um descondenado. Não foi absolvido, ao contrário do que que era pregoar por aí, ele jamais foi absolvido. Ele usou de astúcia de armadilhas processuais para contestar a competência do juízo de Curitiba, ganhou tempo com as malícias, com as armadilhas, com as artimanhas e conseguiu subverter a ordem processual se livrando, não por ter sido absolvido, ao contrário, é um condenado, um ladrão condenado. Ele conseguiu subvertendo o íter processual conseguiu se livrar de estar atrás das grades, que é o lugar que ele deveria estar. Então, termino aqui dizendo que para aqueles que fazem o Lzinho, primeiro, inverta a mão. Segundo, o L é de ladrão. Então, finalizo aqui as minhas palavras saudando a querida Célia, agraciada por essa casa por unanimidade com o prêmio Dandara, um prêmio que vem sendo utilizado como massa de manobra, como massa e instrumento de doutrinação ideológica, mas que muitas vezes e a gente precisa reconhecer enquanto legislador nesse Estado que pessoas que fazem juiz efetivamente a essência dessa comenda, elas merecem receber. Então, para aqueles que têm ojeriza da verdade, eu mostro aqui, deputado Dionísio, uma mulher negra, uma mulher negra, periférica, que teria tudo para estar nos discursos da esquerda, mas que uma mulher honrada que é e que merece com muito orgulho, e fica aqui a minha salva de palmas para a minha querida Célia, agraciada com o prêmio Dandara, muito obrigado aos nossos pares, ao Parlamento Fluminense, que por unanimidade reconheceu essa merecida comenda a uma mulher digna e que fez muito e que fará muito ainda na luta pelo Rio de Janeiro. Muito obrigado e uma honra ter sido o autor e o proponente dessa homenagem. Muito obrigado, seu presidente. Uma boa tarde a todos. Não havendo mais nenhum orador inscrito, quero parabenizar o deputado Amorim, Célia, pela grande homenagem. Quero parabenizar a todos os deputados e deputadas e, cumprimentando a todos, declaro encerrado a sessão. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado.